A gente estava conversando aqui, antes de entrar ao vivo, as experiências que a gente passou, como elas são parecidas, né, Pedro? E assim, essa virada de chave que às vezes dá na cabeça da gente, que vem com a maturidade muitas vezes, né? E você deu uma virada também total, né? Deu um 360. Um 360 louquíssimo, mas super consciente, na verdade. O que que acontece, Flávia? Chega uma hora que nós precisamos nos desafiar mesmo. A gente precisa gerar um nível de desafio para que haja crescimento, para que haja desenvolvimento do ser humano como um todo. Então não adianta a gente ficar assentado naqueles lugares que nos dão segurança, que nos dão conforto. Eu, sinceramente, eu estudei depois, né, claro, a história lá da Globo. Nos últimos 20 anos, não há um diretor artístico que pediu demissão, além desse maluco que está aqui falando com você. 20 anos de Globo, nenhum diretor artístico chegou lá e falou, eu me demito. Ou saía demitido, ou saía direto para o cemitério. E eu falei, eu não vou pegar nenhum desses dois caminhos, não me interessa. E, claro, o que que eu posso fazer para agora buscar um crescimento além daquilo que eu já obtive aqui dentro? E aí você realmente abre mão de salário, abre mão de segurança, abre mão do status, né? A gente não pode negar que você está ali na Globo, tem um nível de segurança, de status, dessa coisa toda. De benefícios. Hoje em dia eu já nem sei tanto, né, Flávia? Porque, enfim, a imagem da empresa já ficou tão turva, tão confusa, que a gente já nem sabe o que é bom e o que é ruim. Mas, por outro lado, é fundamental que a gente se desafie mesmo, que a gente busque coisas. Então, fazendo um trabalho durante o ano de 2020, quando o mundo parou, o que que acontece? Eu comecei a fazer um trabalho de apoio e de ajuda a pessoas. Usando as técnicas que eu uso como diretor, comecei a trabalhar um reposicionamento emocional de pessoas e um novo entendimento e uma nova interpretação sobre a história de suas vidas. Isso pela internet. Pela internet. E aí começamos a ter um resultado nesse trabalho muito bacana. Eu falei, cara, essas pessoas estão precisando de ajuda. Eu não vou ficar lá tocando novela agora por um lado que eu já estava querendo mesmo sair. Eu falei, eu não vou sair daqui agora, eu estou precisando... Essas pessoas estão precisando de ajuda. Hoje, as consequências dos distúrbios mentais e emocionais no mundo são muito grandes. Então, quem puder ajudar, quem tiver alguma forma de ser útil nesse momento para muita gente, que corra atrás, que vá em frente. Eu falei, eu não vou me negar a estar aqui. Isso é mais importante hoje do que eu continuar fazendo o trabalho que eu estava fazendo lá, de direção de novelas. Que eu sou apaixonado por novela, eu sou um fã de novela, eu cresci assistindo, eu cresci apaixonado por aquele universo, por aquele mundo. Fui lá, busquei, batalhei, conquistei, dirigi os últimos grandes trabalhos. Você fez tudo, né? Cara, de novela lá na Globo. Eu fiz cinema, teatro, mas as novelas, as últimas grandes novelas da Globo, eu estava lá. Então, mas chega uma hora que você fala assim, está mudando isso aqui. A indústria da novela, a forma como se faz uma novela, está mudando. Eu fui percebendo isso, Flávia, há 20 anos atrás, em 2005. Ou seja, 19 anos atrás. Em 2005, quando a gente estava dirigindo, eu estava dirigindo Alma Gêmea, que está reprisando agora. Sei. Eu comecei a perceber, eu falei, vai mudar tudo isso aqui. E não vai ser uma mudança saudável para a novela. O que você percebeu que estava mudando? Fiquei assim, mais prático assim. A mudança, em primeiro lugar, de avaliação de conteúdo. Ou seja, como é que eu avalio a novela que vai ser produzida e que vai ser posta no ar. Essa avaliação superior, ela é absolutamente primordial, porque dela depende o resultado para tudo aqui embaixo. Então, se lá em cima eu estou avaliando uma novela sem ter o absoluto conhecimento sobre isso que eu estou lendo e isso que eu estou fazendo, obviamente o resultado para baixo vai ser fraco. Então, o que acontece? Eu fui sentindo, por parte de algumas pessoas dentro da empresa, que estavam se tornando líderes da área de criação de entretenimento e conteúdo da empresa, um certo desmerecimento com a profissão. É assim, Flávia, você tem um filho, seu filho está doente, você leva ele no advogado ou você leva ele no pediatra? É certo, pediatra. Porque, apesar dos dois serem doutores, o pediatra é quem tem de criança, o advogado de processo. Se você está com problema jurídico, você não vai no médico. Olha, doutor, eu estou com problema jurídico aqui, mas eu não sei se nada... Você acha que tinha advogado ali fazendo serviço de pediatra? Exatamente. Nós começamos a ter advogados fazendo serviço de pediatra. E novela é ciência. Você precisa ter estofo, você precisa ter quilometragem, você precisa ter muito entendimento sobre aquilo, porque é uma ciência muito subjetiva, é muito sutil. Então existia um certo nível de sabedoria no comando, claro, porque quando a empresa começou a sua história, Flávia, não tinha esse fenômeno todo, esse sucesso todo. A gente tem uma percepção da Globo já do tamanho que sempre foi. Não era assim. Era uma empresa que era a quinta colocada em audiência. E no ano de 1966, 68, ela foi inaugurada em 65, no Jardim Botânico, deste tamanho, no Rio de Janeiro. E foi se construindo. E o Roberto Marinho, o doutor Roberto Marinho, fundador, não conseguia pagar as contas. Ele tinha uma dívida enorme lá com os Estados Unidos, que foi o pessoal que ajudou ele a comprar. E caramba! Faz mal isso aí. Perdão. A gente falou, doutor Roberto Marinho, vai que ele está com sede. Olha só, gente. Com todo respeito à memória do doutor Roberto Marinho, não tem problema. Só que as coisas acontecem. Então, o que acontece? Ele tinha lá a dívida dele, que ele tinha comprado os equipamentos todos de fora, dos Estados Unidos. E a partir daí, ele começou então a querer transformar a Globo numa empresa de jornalismo. Ele era muito ligado ao jornalismo, era dono de jornal. Mas eles não conseguiam sair de onde eles estavam. Quinto lugar em audiência no Rio de Janeiro. Como é que eles viram esse jogo? E aí veio então o Walter Clark, com 29 anos de idade. Ele tinha acabado de sanar as contas da TV Rio, que também era uma empresa de televisão deficitária. A maioria das empresas de televisão naquela época eram deficitárias. Elas não davam... Começavam patinando, né? Patinando e não tinham grandes recursos, não eram poderosas e tal, porque não existia ainda a rede nacional de televisão. Então, elas eram regionais e eram mais enfraquecidas, financeiramente falando. Então, veio o Walter Clark, chamou o Boni. E aí, ele trouxe as novelas pra Globo. E as novelas eram assim. Começou com a Gloria Magadã. Eles tinham uma... Que ano era isso, nas novelas? Isso era em 1968, 69, 70. Pode ser 70, já, né? Já estamos avançando um pouco. Então, a Gloria Magadã, que era uma grande autora de novelas da época, tá? E quem escrevia novelas pra Globo na época, tinha uma estrangeirice na novela. Olha como é que o mundo dá voltas. E olha que coisa interessante. Então, as novelas eram meio estrangeiras. Eles chegaram a construir, no teto da emissora, no Jardim Botânico, uma arena pra gravar uma cena de tourada de uma novela que supostamente se passava na Espanha. E se eu não me engano, o toureiro era o Tarcísio Meira. E eu lembro de diretores de produção depois me contando que eles eram figurantes nessa cena. No teto da emissora, aqui no Jardim Botânico. É, porque não existia projac. Porque não tinha nada, não tinha estrutura nenhuma. Eles fizeram uma tourada lá em cima. Então, aí o Boni e o Walter Clark juntos falaram que a gente quer trazer uma novela brasileira que tem a ver com o Brasil. Tinha acabado de ter na Tupi, escrita pelo Cassiano Gabus Mendes, a novela que tinha lá o Mário Fofoca. E eu não lembro exatamente o nome da novela. Não é essa Elas por Elas que passou agora, não. Era uma outra novela. Eu vou me lembrar o nome. Mas foi a primeira novela com cara de Brasil. Que era o Luiz Gustavo fazendo o Mário Fofoca, o detetive, não sei o quê. Sucesso, né? Sucesso absoluto. E os caras falaram, cara, é isso. É isso que nós temos que fazer. Então, eles foram atrás de abrasileirar a novela. Trouxeram, então, a Janete Clare. Trouxeram o Dias Gomes. Botaram o Daniel Filho como responsável pela mecânica de se gravar uma novela e foram trabalhando até que em 1973 apareceu Irmãos Coragem. Irmãos Coragem, então, foi o ápice daquele primeiro movimento para fazer das novelas um conteúdo que falasse com o povo brasileiro, que dialogasse com o povo brasileiro. Transcrição e Legendas Pedro Negri